E aí E aí e aí E aí E aí e fudendo velho ele voltou para perceber na hora cara Tchau. Ah, cara. É que eu me fodi agora. É, mamei. Nossa, eu joguei mal demais. Pô, ele me deu EVA full, vocês viram? Sai, demônio. Sai, demônio. Tome. Tome, então, demônio. Toma, demônio. Não tem dano? Não, demônio. Depois os caras falam, eu que não tenho dano, mas eu tenho 414k de power, cara. O cara tem 450, porra. Olha, me dando miss. Meu Deus, velho. Aqui eu mamei. Agora eu mamei. Não, demônio. Sai, demônio. Não dá dano, não, maluco. Isso aí não dá dano, porra. O cara tem 450k. No meu solo é tordoado, porra. Não dá dano, mas você tem 414k de power right left 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 left, right? É, velho. Ai, toma. Agora foi. Tá usando stick, estou, velho. Cara, mas ó... E aí 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 e essa cai no vídeo aí bro e a mão por um E aí E aí E aí E aí O que é isso ele sumiu não sumiu não E aí 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 Hehehehe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.